Na maioria das vezes, o primeiro contato com a dança acontece na infância. Mas quem disse que isso é uma regra? Nesta escola de dança, aqui em Vila Velha, os alunos começaram a aprender jazz aos 20, 30, 40, 50 anos. Lia completa 50 anos em dezembro. Começou o jazz há dois anos. Procurou a dança por motivos de saúde. Tem percebido melhoras. Eu tinha muita dificuldade, tenho muita dificuldade de equilíbrio, né? Acho que vocês, talvez na matéria, até percebeu isso. Mas com o jazz, eu sinto que eu estou melhorando nessa questão. Não é só o equilíbrio que melhorou. Eu sinto, assim, memória, coordenação motora também, melhorou muito, né? E sem contar que, assim, é uma alegria para a alma. Há três meses, Vinícius decidiu dançar. O estudante de psicologia diz que não enfrentou o preconceito. A dança já era uma paixão. Hoje, também é um remédio natural para o corpo e para a mente. A dança, ela é um movimento do corpo. Ela fala sobre a passionalidade do artista. Então, tanto a dança quanto o teatro, essas artes que envolvem o corpo, o seu corpo é o material da arte. Então, isso possibilita com que você trabalhe as suas emoções, os seus sentimentos. É um efeito quase terapêutico mesmo. Será que começar a dançar depois dos 20 anos dificulta o aprendizado? Nada disso. A professora garante que os alunos são ótimos e dedicados. E mais, aconselha que o jazz é um ótimo exercício para os adultos. Libera a endorfina. As pessoas vêm para cá, eles se divertem na sala. De verdade, eu me divirto com eles também. É muito bom. Tem a coisa da memória também, porque eles têm que decorar exercício. Eles dançam no palco, como todo mundo, assim, da escola dança. Eles têm que decorar coisa do tempo musical também, dinâmica. E perde caloria também, né? É sempre bom. Faz muito bem. Deixa a gente muito mais feliz.